Encargo versus cargo. O que é cargo? Fala com a boca aí. Cargo é igual função. Encargo é igual coração. É quando você se encarrega completamente de algo, aqui você só faz o que você é obrigado. Aqui você faz a extra obrigação. Aqui é uma chamada. Aqui é uma paixão. Aqui é pôr o coração na frente. Pablo, como que eu pôr o coração na frente? Não olha pra dinheiro. Quando você for trabalhar pra alguém, se você estiver nessa fase, trabalha como se fosse pra Deus. Toda vez alguém, sempre fica magoadinho quando eu falo, o problema é que eu não vou falar diferente pra te agradar. Eu vou falar a verdade. Vocês estão prontos pra ouvir a verdade? Não estou ensinando os senhores por conta dos senhores e senhoras. Eu quero saber das pessoas que vão ser acionadas por vocês. Porque se eu ficar olhando pra vocês, eu vou ficar convencido. Eu quero é, o que vocês vão fazer? Só que estou fazendo isso não é por quem me paga. A maioria das pessoas vão me assistir e nunca vão me pagar. Já tá pago. Tá? Você que tá assistindo, já tá pago. Porque eu tô fazendo pro senhor. É ele que me prospera. É ele que sopra meu nome no coração de um monte de gente. É problema dele. Coloca na sua cabeça que se você fizer as coisas que você faz por encargo, você vai explodir. Se você fizer por causa do cargo, você sempre vai ser um bosta. Outro, eu fui subir no palco ali e eu falei assim, ó, uma hora eu preciso ir embora pra dormir. E deu quatro horas que eu tava falando. Eu falei por quê? Só uma pessoa que tem encargo em algo faz isso. Eu fui lá pro ginásio da portuguesa, eu juro por tudo que eu já que é mais sagrado da minha vida. Eu vou jurar por mim porque a palavra fala pra não jurar pelo trono nem por nada. Eu entrei naquele palco e falei, eu vou dar a melhor aula da minha vida. E eu vou fazer isso em duas horas. Quando der duas horas e meia, eu vou virar as costas e vou embora. Fiquei sete horas. sete. Que sintoma é esse? Você quer que a gente te aplauda? Não, filho, já tá pago. Aquilo acha meu encargo. É quando o coração da pessoa vai na frente, o relógio fica atrás e não dá nem pra ver. Olha o coração aqui, ó. O coração tá lá, o braço tá mais longe. O relógio vai embora. Falta de energia. Que energia? Já é tudo que eu tenho, eu já tô aplicando isso. O problema é que vocês se defendem com o cargo, que é uma armadura de ferro de uma tonelada. Essa é a minha função. Aí você fica a vida inteira andando com uma armadura de ferro. Encargo. Depois, se você quiser olhar no Google o que significa, tem gente que acha que encargo é peso, é o contrário. Cargo é função e peso. Isso aqui é leveza. Quando sua alma tá nisso. Por que eu não contrato pessoas que não são de algum braço, de algum programa nosso educacional? Porque as pessoas, elas viriam pra cá buscando cargo, promoção e carreira. Se eu te falar que o meu estômago embrulha quando eu vejo esse tipo de gente. Não é porque eu sou dono das empresas, não. Quando eu trabalhava na Brasil Telecom, eu já embrulhava. Todo mundo que quer um cargo, só pensa nos seus direitos. E o direito dele é chegar atrasado, sair em as douradas, encher o saco o tempo inteiro e você sempre tá errado. Experimenta andar com gente de jeito aqui pra você ver. Isso aqui é um problema. Às vezes eu tô aqui, eu chego e falo, gente, desliga o prédio. Deixa eu te contar o que eu faço aqui nas empresas. Tem dez prédios aqui em Alphaville de empresa nossa. Eu tenho um monitoramento violento, acompanho tudo. Eu sou bem dedicado à holística do negócio. Eu não entro em pôr menor, fulano, fulano, sei o que, quebrou, sempre me interessa. Eu vejo os monitoramentos desligando os prédios no horário. Eu mando esse povo embora pra casa pra ficar no pôr do sol com a família. Sabe o que acontece? Se ninguém desligar essas luzes e mandar esse povo embora, eles querem ficar aqui dentro o dia inteiro, madrugada, eles querem ficar dez dias aqui dentro, porque a energia daqui é assustadora. E eu falo, vai pra casa, porque os pôrs do sol eles não vão voltar. Acabei de sair pra vir pra cá agora, uma das cenas mais lindas da minha vida. O pôr do sol. E aí meus filhos, minha esposa vieram atrás de mim assim, nossa, que cena maravilhosa. Essas cenas não vão voltar nunca mais, só que você está dentro de um prédio. Sabe o que eu faço? Eu obrigo esse povo a ir embora. Só que se você mexe com o jeito de cargo, esse povo já foi embora antes do pôr do sol e amanhã vai chegar atrasado e ele sempre fica assim, cadê meu direito? Isso aqui está ruim demais. Olha lá, o Marçal fica rico e nós ficamos pobres. Eu já fui funcionário. Funcionário que ama carga e carreira, ele é uma pessoa que fala para os outros assim, eu que fiz meu patrão ficar rico. Foi mesmo? Fica rico, vamos ver se foi você mesmo. Não, eu sou bom para fazer os outros ficarem ricos e sou bom para encher o saco de quem eu fiz ficar rico. Mas você mesmo não fica. Sabe por quê? Porque você tem uma ilusão na sua cabeça, você inventa coisa na sua cabeça, você mente. Não foi você que fez a pessoa ficar rica. Se você fez ela ficar rica, prove. Saia aí agora e faça você ficar rico. Não foi você. Essa briguinha de pobre contra rico, esquerda contra direita, isso é uma tolice. Segue seu coração, tudo o que fores fazer. Acha o versículo aí para mim, alguém que está aí na mesa. Trabalhe como se fosse para Deus. Colossenses 3, 23? Olha aí, coloca no telão para mim. Segundo dados do Instituto, como é que você chama? Colossenses 3, 23, coloca na tela aí para mim. Se você pegar esse driver, que é um dos drivers que nós vamos virar lá no SPR, o cargo e cargo, o seu tempo de dor vai ser menor, você não vai ter medo de transição, não vai ter medo de transtorno, porque, olha lá, e tudo quanto fizer, desfazeio de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Isso aqui é uma verdade que queima no meu coração, passou há mais de 15 anos. Eu aprendi na igreja. Eu sempre fui trabalhar para a pessoa e por mais que eu achar a pessoa nojenta, eu falo, não é para você nojento, eu estou fazendo é para Deus. Isso é obrigado a prosperar porque eu estou fazendo para Ele. Todo ambiente que eu trabalhei para alguém, esse ambiente prosperou. Eu nunca trabalhei para um ambiente que não tenha prosperado. Absurdo. Por quê? Porque eu contaminava os outros no meu nível de funcionário. Ou para de fazer querendo reconhecimento dos outros, Deus vai te recompensar. Eu lembro dessas falas. Eu vejo gente com o olhar de eu que te fiz ficar rico. Ah, então mostra para nós aí. Então vende um curso para nós. Como eu fiz os outros ficar ricos, eu também vou me... Não dá conta. O que nós vamos fazer então? Não se apaixonar por cargo, não definir sua vida como se fosse a sua faculdade. Ah, eu sou formado em tal coisa. Que coisa. Você foi formado antes da fundação do mundo, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo foi formado no Éden. Que faculdade que te formou. Olha o nome mais errado, eu sou formado. Não, você foi formado foi pela mão do próprio Deus vivo e pelo sopro do seu espírito. Como que pode alguém se submeter a um diploma? Vamos.